E aí, já tirou a maquiagem? Tô tentando, tô tirando ainda Tá tirando ainda? Deixa eu ver Ficou alguma coisa? Ficou um pouco no rosto ainda, alguma coisa E você mesmo que vai tirar? Não, vou pedir pra eles tirarem lá no camarim Você vai pro Ronaldo ou pro... Do estilista Bacana Esse aqui, é teu? É, esse é o novo lançamento aí Fez 5 no Rio e 6 desfiles aqui Maravilha, apresenta o rapaz Serginho Daniel Gra, de Blumenau para o mundo Iba Daniel, welcome to hell Welcome to hell, gostei Welcome to hell Você já tem alguma experiência ou tá começando agora? Tô começando Passarela eu já fiz algumas coisas lá em Santa Catarina Mas agora é que tá sendo O ideal assim, sabe Tô evoluindo cada vez mais E você tá gostando? Tô muito É muito melhor do que você imaginava? É, muito diferente assim Sim E tá acordar cedo, correr, fazer casting, fazer maquiagem Nada de... Concentivo Concentivo Mas o resultado é bacana É Viajar e etc e tal É muito Maravilha O Homem.com vai ficar de olho em você, falou? Falou Abraço do Florentii Do Florentii